Eu era darimpeiro lá em Roraima e houve aquele problema que quase todo mundo conhece O colo de merda derrubou a gente Eu vou numa área público! O que significa? Não pertence a ninguém Cheguei aqui, eu rei, eu rei Porque tem lugares da rua que dependem de pessoas que agriguem a gente, né? Pessoas da alta sociedade que agriguem a gente Então eu procuro morar, dormir num lugar onde não passam essas pessoas Quando eu fui para o Carnaval, eu fui e eu recebi muito a praia do Pino Quando eu acordar, eu estava em candeiro E é o que as pessoas têm e isso tudo ali é uma política extravagista que existe no Brasil No meio do povo da rua hoje, se eu tivesse campo de trabalho, eu montaria uma construtora Só no povo da rua Eu gostei, né? Eu nunca tinha entrado no cinema antes É diferente, né? Porque assistir filme numa televisão, abrir no cinema é bem diferente Porque às vezes tem pessoas que não conhecem o povo da rua, nem sabem O país passa de carro e acha que depois quem está na rua não é nada A sociedade vai ter uma posição melhor daquilo que é o povo de rua Que na verdade nós não somos bichos, né? Então o pessoal não sabe disso, ainda vai descobrir É muitas coisas que às vezes podem ser em vão Porque você pode estar exibindo esse filme aí Mas na sociedade existe muita barreira, entendeu? O pobre, o rico Vai ficar muito difícil Uma vez que eu comecei com o Paulo Freire Ele já faleceu Ele falou pra mim, Evandro O importante desse país pra mudar é a longo prazo Mas já é educação, que é a base de tudo É o patamar, é a plataforma que Para construir um destilar, para construir uma sociedade Digna injusta, entendeu? Aí acaba com essa polícia escaravazista E que já está desplantada há muitos anos Essa segregação que, aliás, tudo Esse apartado social que está no país A única coisa que eu acharia que deveria ser mudada No filme Era um fundo musical Que não teve Eu não escutei nenhum fundo musical Terminou sem graça, sem um fim Então eu acho que deveria Me colocar um final Não tão conjucedor, entendeu? Não tão álido, tão escuro Eu, no meu pensar Ainda continuo sendo um morador de rua Porque eu moro dentro de albergue Eu me senti honrado em participar É como vocês Eu saí até meio... Ah, minha imagem? Avião! Minha imagem explodiu tudo Eu pensei que eu falei Olha o Cascavel lá Então o Cascavel continua a ser barbudo Feio Marrudo Grabo Porque eu gosto de dizer assim Porque se eu fosse a barba Eu fico maço Ah, depois de quando eu queria que celebrasse esse filme Pro Brasil inteiro Mas chamasse os políticos Esse que tem no poder Vê a realidade do povo Porque eles mentem Eles mentem Eu tô cansado de ver Achei bom, né? Faltou um pouco que você mostrou só A fome e a miséria também do pessoal, né? Faltou um pouco também Então achei no filme, né? Ah, tá fome o que as pessoas passam na rua O dia a dia que a gente passa Pra quem tá afim, pra poder comer A humilhação que a gente passa Faltou um pouco só um pouco disso O que eu achei Faltou mostrar Quando ele pede que ele bate numa casa Que ele se expressa com uma pessoa A pessoa naturalmente agora tá me vendo, né? Mas, geralmente, essas pessoas Amanhã não vai me ver Não vai me conhecer Se eu apertar a companhia numa casa Ela vai falar pro porteiro Não há tempo Não conheço Então, é isso Ele tem que mostrar isso no filme Tem que mostrar a pessoa apertando numa casa Pedindo um prato de comida Perdendo isso Pedindo aquilo Pra poder ser um filme verdadeiro Esse o diretor esqueceu Tá bom Valeu, obrigado Entendeu? Porque se eu chegar na sua casa E bater na sua campainha Eu tenho certeza que você não vai me receber Faltou Amanhã você não me recebe mais